Lentos nos fomos esquecendo Quando o tempo da velhice nos foi vindo A tês apareceu a mornada de anos E a feita ao espírito A lavoura sabia os nossos passos Até os desperdícios Eliminavam debilmente o armário E a penumbra dos rincões escritos Mas nós só estávamos a nos havermos esquecido Ou às vezes a aura do trabalho Quase fazia com que na mesa O sítio aparecesse coroado de anos Sobre a mão A mover-se pelo seu próprio espírito E a penumbra dos rincões escritos